Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Bruno Moraes do Design Empreendedor e hoje eu vou mostrar para vocês como criar um carrossel profissional no Canva pelo celular. Mas antes do vídeo, eu acho interessante você ver esse outro vídeo aqui, onde eu ensino a criar um carrossel profissional pelo computador. Por quê? Nesse vídeo agora eu vou te ensinar como criar e como exportar o carrossel. Eu não vou dar dicas de layout e só vou mostrar coisas bem rasas sobre como criar seu carrossel do zero. Se você quer dicas de layout, se você quer saber como você pode fazer um carrossel maneiro no Canva, eu indico muito que você veja esse vídeo que eu fiz anteriormente. Eu deixei aqui na legenda para você ver o resultado desse vídeo anterior e que vamos exportar nesse vídeo agora, esse aqui. Se você quiser criar um carrossel igualzinho a esse, veja o link do vídeo que eu deixei na legenda que eu mostro passo a passo de como você criar. Eu fiz literalmente um aulão mostrando desde a página branca até a exportação do carrossel. E fazendo um adendo, se você quer criar um carrossel profissional, eu faço questão que você pense em fazer pelo computador. Eu estou fazendo esse vídeo aqui mostrando pelo celular porque eu sei que tem pessoas que não têm condição ou por algum motivo usam o celular como ferramenta de trabalho. Então eu quero dizer que é possível, mas não é a melhor forma. Então eu vou mostrar daqui em diante tudo fazendo pelo celular, dando o meu melhor para você fazer um carrossel profissional. Ah, e antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e dá aquele like que eu faço questão de passar para vocês todas as ferramentas possíveis e imagináveis sobre design, marketing e redes sociais. Mas chega de enrolação e vamos para o vídeo! Então, para começar aqui, a gente vai entrar no aplicativo Canva. Se você não tem esse aplicativo no celular, eu vou deixar o link aqui na legenda do vídeo para você fazer o download do aplicativo. E agora vamos clicar no Canva. Clicando no Canva, ele vai abrir essa interface para você. Você vai praticamente ignorar isso tudo quando você quiser criar do zero. Você vai nesse maisinho aqui embaixo, no canto inferior direito. Clicando nesse mais, ele te dá opções. Mas no nosso caso, como a gente quer criar um post carrossel, a gente vai clicar aqui onde está 1080x1080. O Instagram recomenda, como tamanho padrão, 1080 pixels de largura e 1080 pixels de altura. No meu caso, na minha página, eu utilizo 1080x1350 pixels, que é um formato vertical, que foi o formato que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Mas pelo celular, a gente tem algumas complicações que a gente não consegue fazer, como faria pelo computador. Por isso, eu continuo afirmando que pelo computador é muito melhor para ser feito. Nesse caso, eu vou manter a altura 1080 pixels, que vai ser mais fácil para a gente fazer e você vai entender por quê. No Canva pelo celular, a largura máxima que ele permite é 5000 pixels. Sendo que eu, quando criei o post pelo computador, eu criei 5x1080, que dá acima de 5000 pixels. E se eu colocar aqui acima de 5000 pixels, você vai ver que eu não consigo criar. Vou mostrar para você. Quando eu coloco acima de 5000 pixels, aparece essa mensagem para mim. Então, se você quiser criar um post carrossel pelo celular, você vai ter que criar até 4 imagens. Superior a isso, você não vai conseguir criar pelo Canva. Tudo bem? Agora, vamos dar continuidade e eu vou dar um exemplo caso você criasse um post carrossel com 4 imagens. Lembrando que no Instagram você consegue fazer carrosséis com até 10 imagens. Vamos apertar em OK. Como vamos criar um carrossel com 4 imagens, nós vamos na calculadora, vamos escrever 1080, que é a largura que a gente definiu para cada post, e multiplicar por 4, que deu 4320 pixels. Agora voltamos para o Canva e escrevemos altura, mantemos por 1080 e clicamos no canto superior direito em OK. Fazendo isso, a nossa área de trabalho está criada. No computador, eu acho mais interessante, porque temos opções de réguas e linhas-guias, onde a gente consegue fazer isso com mais precisão. No celular, a gente não tem essa opção. Então, pensa comigo, como eu vou dividir o meu layout em 4 imagens de forma que eu consigo organizar cada post dentro desse layout? A melhor forma que encontrei foi fazer quadrados para criar essa divisão. Acompanhe o meu raciocínio e veja se você consegue entender. Vamos em Mais, clicamos em Ilustração e buscamos por quadrado. Vamos selecionar esse quadrado aqui que não tem a coroa, ou seja, que é gratuito. Eu vou pintar ele com uma cor mais interessante e clico do lado de fora. Agora, eu vou pegar pela ponta dele e jogar a de baixo até a base e a de cima até o topo. Isso levando na diagonal para tentar manter as proporções do quadrado. Infelizmente, pelo celular, eu não consigo manter tanto essa precisão. Por isso, mais uma vez, eu acho que pelo computador é bem melhor. E agora, vamos arrastar para o canto esquerdo. Vamos alinhar ele ao centro até aparecer essa linhazinha rosa. Agora que alinhamos ao centro, eu vou baixar a transparência dele para 20%. E vou duplicar o quadrado. Agora, eu vou arrastar esse quadrado alinhado ao centro para o lado dele. É bem no olhômetro mesmo. E vou botar outra cor. Vou fazer isso novamente até completar o formato final. Pronto. Essa forma está longe de ser a mais precisa. Mas, na verdade, a gente só precisa ter noção de onde termina o nosso post. Então, é o ideal para a gente fazer agora do jeito que a gente quer. Fazendo essas divisões, você vai criar o seu layout normalmente. Colocando texto, imagem e afins. Usando a ferramenta mais aqui embaixo. Adicionando textos. E colocando dentro de cada layout. Para dar zoom, é só usar os dois dedos para aumentar. E, dessa forma, você vai fazer cada layout. Inserindo o texto, imagens. Eu só coloquei isso como exemplo. Mas, se você diminuir o zoom, você vai entender. Repara que o texto ficou de um lado e a folha ficou do outro. É dessa forma que, quando você cortar o post, vai parecer que está dando continuidade. Mas, como eu disse no início do vídeo, esse vídeo, a intenção não é mostrar como eu vou fazer o layout desse post. E sim, como eu vou dividir o carrossel. Então, agora, eu vou sair desse layout e vou selecionar o layout que eu fiz pelo computador no outro vídeo. Se você quiser saber como eu fiz aquele layout inteiro no Canva, passo a passo, eu deixei o link aqui na legenda. Vamos voltar. E, agora, eu vou selecionar o layout que eu fiz no Canva, pelo computador. Repara, esse é o layout que eu fiz pelo computador. O legal do Canva é que, mesmo fazendo pelo computador, ele trabalha em nuvem e eu tenho acesso a ele também pelo celular. Todas as ferramentas e imagens seriam pelo Canva no computador. É só você assistir o vídeo. Imagine que você fez tudo pelo celular e esse é o resultado final. Como você faz agora para você exportar esse carrossel separadamente para postar no Instagram? Primeiro, você vai na setinha lá de cima para baixar o seu carrossel. Agora, o seu carrossel foi baixado e está na galeria do seu celular, como eu vou mostrar para vocês. Entrando na galeria do meu celular, você vê que tem uma pasta Canva e, quando eu clico, eu consigo ver minha imagem inteira dentro do Canva. Mas você concorda comigo que, quando você postar no Instagram, você não vai postar a imagem inteira? Você vai postá-la dividida por post? Então, agora eu vou mostrar para você como você vai cortar para postar no Instagram. Para isso, você vai ter que baixar esse programa, que é o Panorama Group. Existem vários programas como esse, mas como exemplo, eu vou usar o Panorama Group para você ver como funciona esse aplicativo. Eu vou deixar o link para download do aplicativo na legenda desse vídeo. E agora, vou clicar no Panorama Group. Agora, vamos clicar na primeira opção e selecionar o arquivo que queremos, que no caso, é o do Canva. Repare que esse que eu fiz pelo computador, eu dividi em cinco vezes e ele é no formato vertical de 1350 pixels de altura. Então, no caso, eu vou escolher aqui cinco. Está vendo como ele corta a parte de cima e de baixo? Para acertar isso, vamos nessa opção aqui do lado e vou levar essa bolinha até o final. Fazendo isso, ele já corta do jeito que eu quero e do jeito que eu defini no meu Canva. E agora, eu vou apertar OK lá em cima. E olha como ficou o nosso carrossel. Esse vai ser o post 1. Esse vai ser o post 2. Post 2. Post 3. Post 4. E post 5. Bem legal, né? E agora, eu vou apertar em OK. Ao finalizar, ele já pergunta se eu quero abrir o Instagram. No caso, imagine que você já quer postar. Então, eu quero abrir o Instagram. Eu vou clicar no maisinho. E como a nossa imagem é vertical, nesse caso, antes de selecionar várias imagens, eu vou clicar nesse ícone do canto inferior esquerdo. Porque assim, aparece a minha imagem inteira. E após fazer isso, eu vou clicar nesse ícone do canto inferior direito, que eu consigo selecionar mais imagens. E agora, eu vou selecionar as imagens restantes. Clicar em Avançar. E agora, o seu carrossel está perfeito. Clicar em Avançar. Escrever seu texto. E postar. E aí, o que você achou do vídeo? Cara, eu faço questão que você diga aqui embaixo o que você achou do vídeo. Eu tentei mostrar para vocês passo a passo de como criar o carrossel e como exportar para postar no Instagram. O pedido desse vídeo veio através dos comentários. Muita gente pedindo para fazer pelo celular, pelo computador. Então, eu fiz questão de mostrar o passo a passo para você. Aqui, eu já fiz três vídeos falando sobre carrossel para o Instagram. O primeiro foi no Adobe Photoshop. Caso você goste de Photoshop, lá eu mostro como você fazer um carrossel profissional pelo Photoshop. E o segundo, fazendo de forma gratuita, criando o carrossel do zero passo a passo no Canva. E agora, fazendo questão de mostrar para vocês como faz pelo celular. Eu estou te dando várias possibilidades para você criar um carrossel. O carrossel hoje é uma das formas que traz mais visualização para o Instagram. Ele aumenta o tempo de permanência do usuário e tem mais interações com o seu público-alvo. Então, cara, sem desculpinha, existem várias ferramentas gratuitas hoje em dia que você consegue criar um material bem legal. Cara, se tiver alguma dúvida ou sugestão de vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo. Sua opinião é muito importante para mim. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para ter mais noção sobre ferramentas digitais, design, marketing e um monte de dica interessante que eu dou para você crescer nas redes sociais. Então, obrigado por estar até aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!